Três recomendações à terça e hoje venho de falar de três livros de fantasia que eu até que gostava de ler este ano, mas mais importante do que isso, livros que não têm continuação. Que, no caso de livros de fantasia, eu ia dizer que era raro, mas que não é assim tão fácil de encontrar quanto isso. Ou pelo menos eu tenho a tendência de escolher livros com séries intermináveis, ou como a Ana de A Cidade da Phoenix Flight me estava a perguntar no outro dia, mas estou só a ler livros de fantasia de séries que têm mais de oito livros, ao que eu tive que responder, boa pergunta, boa pergunta, se calhar, se calhar não. Não tenho, eu queria que fosse tudo de autores diferentes, mas por acaso aqui é um autor que é repetido. Eu vou começar já por esse. Um dos livros que eu quero muito ler este ano é o Neverwhere, do Neil Gaiman. Porque é este e não outro. Há uma razão especial, é só porque eu quero começar a ler mais coisas do Neil Gaiman, desde a pessoa que acha sempre que nunca leu nada do Neil Gaiman e depois já leu imensa coisa de banda desenhada e contos do autor. Mas é sempre uma boa ideia voltar ao autor. E este é um livro que fala de Londres e a única coisa que eu sei sobre ele que não sei mesmo mais nada. Eu sei que há várias pessoas que já a leram e que gostam. É um livro que existe traduzido em português e que ainda é possível encontrar coisa rara na parte dos livros que eu falo aqui no canal. Portanto, isso é ótimo. E pronto, é a única coisa que eu sei. Se vocês sabem mais alguma coisa de Neverwhere, se leram, convençam-me a tornar este livro uma prioridade. Bem, na verdade eu estou à espera que ele apareça aqui na couve, porque ele vai aparecer na couve. Quando é que não sei. Depois um outro livro que eu também não sei quando é que vou ler, mas que gostava de começar a ler ainda este ano, é este pequeno tijolo, que é o The Priory of the Orange Tree, da Samantha Shannon. Eu tenho uma série que acho que vai ser de sete livros da autora, que o primeiro livro é o The Bone Season. Eu tenho o primeiro e o segundo já aqui nestantes, já pelo menos há dois anos, mas continuo por ler. Já apareceram em, já por ser pelo menos numa TBR, mas na altura não se proporcionou ler e entretanto fiquei muito curiosa quando este livro saiu. Continuo curiosa, continuo curiosa, acho que este livro é capaz de ser melhor ou mais desenvolvido do que... Olha para este desenho, isto é fantástico, isto é fantástico! Do que a outra série, que foi a série com que a autora começou a ser publicada, portanto é normal que ela tenha evoluído. Também estou curiosa com a outra série e vou querer ler e vou querer continuar, provavelmente, a querer mais coisas da autora, mas estes parece-me muito bem. Só há aqui uma coisa cá atrás, mas acho que dava um vídeo só sobre isso, que é... Qual é a mania, da minha parte, das pessoas que fazem blurbs para livros de fantasia, de tudo aquilo que é livros de fantasia comparar ao Senhor dos Anéis? Não é que eu não goste do Senhor dos Anéis, eu gosto do Senhor dos Anéis e do Senhor dos Anéis. Não é preciso estar sempre a comparar todos os livros de fantasia a esse. Mas pronto. Veremos o que é que eu vou achar se se compara ou se é outra coisa. Eu acho que é outra coisa, mas... E depois o terceiro livro. Aqui, o Good Omens. Em português ficou Bons Augurios. Do Terry Pratchett e do Neil Gaiman. Obviamente que, de certeza que existem para aí livros de Terry Pratchett que eu quero ler, mas... Lá está, esses não são stand-alones, não são livros únicos. São livros que fazem parte de uma série, apesar de muitos deles poderem ser lidos como únicos e alguns dos livros contêm a continuação de séries. Este, efetivamente, poderia ter tido uma continuação, porque acho que o Terry Pratchett e o Neil Gaiman chegaram a falar sobre isso, mas nunca foram para a frente. E, sinceramente, eu acho que só fazia sentido ir para a frente se fosse ainda escrito para os dois. Só onde ele estar a escrever. Não era bem a mesma coisa. Não era. Eu adorei a série. O ano passado vi para aí a série umas cinco vezes. Coisa pouca. Adorei, 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 adorei. Ando a namorar o guião da série. Porque, porque sim. Porque eu sei que houve algumas cenas que acabaram por não ser gravadas e que estão no guião e que já agora gostava de ler, não é? Mas, antes disso, acho que tenho que finalmente ler o livro e não era por não ter o livro aí nas estantes. Porque eu tenho uma outra edição do livro, tenho uma edição de bolso do livro com uma letra, digamos, difícil de ler. Enquanto que esta é um bocadinho mais logível. Vamos lhe chamar isso. E sobre o que é que é este livro, eu sei a grande parte da história. O Good Omens é basicamente o Armageddon. O fim do mundo chegou e existe uma série de profecias que poderão ajudar ou não a salvar o mundo deste suposto Armageddon. e depois existem um anjo e um demónio ou dois anjos, dependendo da perspectiva que vocês queiram ter. Será que eles vão salvar o mundo ou só vão fazer disparates? Também deixo o vosso critério, mas eu gosto imenso. E não sei porque não comecei a ler o livro. Quer dizer, eu sei porque não comecei a ler o livro. É o problema de qualquer um destes três livros. Mas em particular destes dois, é que eu quero estar com tempo para os ler e pegar neles e estar com atenção aos livros. E não estar a pensar que tenho outros livros para ler ou tenho outras coisas para fazer. Então, continuam, não estão, sabe, me esperam. Já leram algum destes três livros? Conhecem outros livros? Eu tenho certeza que conhecem, especialmente se lê em fantasia. Conhecem outros livros que sejam stand-alones, ou seja, que não façam parte de séries intermináveis. Façam algumas recomendações aí nos comentários. E aí Obrigado.